Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Dupla Fragrância, aqui onde eu e a minha esposa Joana nós falamos sobre perfumes masculinos e femininos. Eu trago hoje pra vocês uma fragrância lançamento desse ano de 2020 da Casa Eudora, um oriental amadeirado que conta com um acorde exclusivo, maridaje ou maridarre, que é composto de rum, cacau, tabaco e café cubanos. Eu tô falando pra vocês do Club Cis Voyage. Essa fragrância foi criada a partir de uma viagem do perfumista ao Caribe, em que ele procurou traduzir as suas experiências e memórias olfativas dos locais visitados. Então, o tabaco cubano, o rum envelhecido, o café e o cacau deram vida a esse perfume, que é o Club Cis Voyage. Vamos, então, direto pras notas desse perfume pra conhecer melhor a fragrância. No topo, ele tem mandarina, bergamota, pimenta preta e noz moscada. No meio, ele conta com artemísia, canela de Madagascar, alecrim e o acorde maridaje. E no fundo, ele fecha com patchouli, cedro, sândalo, musk, âmbar e caramelo. Vamos, então, agora borrifar aqui o perfume com vocês pra sentir melhor a fragrância e falar melhor sobre ela. Olha, o borrifador é muito bom. Nossa. Eu queria primeiro falar desse acorde, maridaje ou maridaje em espanhol. Ele me lembra das fragrâncias The Blend e The Blend Bourbon de O Boticário, onde foi criado ali um quinto elemento a partir de um blend de especiarias, que eram ali, né, a pimenta preta, a noz moscada, o cravo e a canela. Quando eu sinto o Club Cis Voyage, eu não sinto bem destacado aqui a nota de cacau, nem a nota de rum, ou o café, ou o tabaco. É um blend caribenho que traz, de fato, um cheiro novo, diferente. A mistura dessa base de quatro notas, que é o acorde maridaje, que dá origem a algo distinto, sendo essa a alma do perfume. Na saída dele, gente, você sente já esse toque cítrico, esse frescor cítrico especiado, né, das notas cítricas, com essa pimenta preta, essa noz moscada. Em seguida já vem um pouco, assim, o perfume começa a ficar um pouco aromático, tem esse alecrim no meio e já surge com força esse acorde maridaje. O patchouli também é bem marcante aqui. Dá pra sentir, assim, um patchouli que lembra, em alguns momentos, os perfumes da Casa Mugler, né, aqueles tons achocolatados, mas também tem um toque, assim, bem específico aqui do patchouli, amadeirado. Ele tem um tom amadeirado muito presente também. Ele é um oriental amadeirado. E, no fundo, esse caramelo também se torna bastante presente, acabando até se destacando mais do que o cacau, na minha opinião. O rum envelhecido, ele traz esse aspecto mais amadeirado também, então ele é um perfume que ele vai ter aqui nuances bem amadeiradas, especiadas e doce. Ele é bastante doce. É um perfume com uma potência, uma doçura muito forte. A presença desse cacau, dessa nota de caramelo, em alguns momentos ele lembra o perfume Egeo Bomb Black de O Boticário, mas eles não são iguais. O Club Six Voyage, ele tem vida própria, ele tem uma marca. Esse acorde aqui, esse blend caribenho, né, de rum, tabaco, cacau e café, ele realmente trouxe um elemento aqui especial pra esse perfume, que torna ele bem específico, assim, bem particular. Em alguns momentos eu tenho a impressão de que de tão doce que ele fica, ele chega a não ficar doce, a não ficar tão doce. Sabe quando você sente tanto algo doce, ou você come alguma coisa doce demais, que chega a causar até o efeito contrário? Então você começa a se confundir aqui. Ele traz, assim, uma experiência bem interessante, uma experiência olfativa, né, com base nessa viagem aí que o perfumista realizou, que ele fez, né, de cheiros, de pesquisa, né, de memórias olfativas. O perfumista que assina a fragrância é o Isaac Sinclair, que é o mesmo perfumista da casa Lanvi Parfums. E é bem interessante a proposta de traduzir a sua viagem ao Caribe e as suas experiências olfativas com o perfume. Eu não posso tecer comparações pra vocês com os demais Club Six da linha, né, as outras fragrâncias da linha, porque eu não conheço, eu não tenho. Conheci o primeiro perfume, mas, assim, só de testes mesmo, então eu não vou fazer comparações, embora eu acredite, e pelos comentários, pelas experiências de outras pessoas, ele ficou realmente diferente. A apresentação da Eudora pra esse perfume, A caixa dele conta com essa cor aqui, né, as letras em relevo aqui, em dourado. Eu achei uma caixa bastante simples, é simplesmente só a capa mesmo, o papelão não tem aquele estojo, aquela proteção, a parte de trás. E aqui, em cima, aqui o símbolo da Eudora. E o frasco do perfume é assim. O líquido, você consegue visualizar, né, a tampa. Essa fragrância aqui é uma das que eu tenho, que a tampa é mais fixa ao frasco. Ela realmente prende o frasco, você pode segurar, tem até um pouco de dificuldade, às vezes, pra tirar, ela prende muito bem. O borrifador é desse jeito aqui, em dourado. Muito interessante que, na propaganda, né, no briefing aí, quando começou a sair nas revistas, havia um fundo com uma textura madeirada, né, e aí as pessoas achavam que o frasco teria uma textura, mas ele tem esse translúcido mesmo aqui, fica parecendo um pouco, assim, vidro de remédio até, mas ficou um frasco bonito no geral, eu acho que traduz, assim, a proposta e toda a intenção da criação do Club Six Voyage. O frasco é de 95 ml e essa é a apresentação toda do perfume. O Club Six Voyage é uma fragrância amadeirada, oriental, quente, doce, marcante, com uma riqueza olfativa e uma intensidade ímpar. O nome Voyage, que em francês significa viagem, que tem tudo a ver realmente com a proposta, a inspiração pra criação dessa fragrância, inspira esse desejo de liberdade, de busca de novas experiências com intensidade. Sobre desempenho, gente, eu não tenho muito o que falar sobre esse perfume aqui. Ele simplesmente é fantástico. Se você cobra isso de uma fragrância, aqui, esse perfume não vai ficar devendo nada pra você. É simplesmente estrondosa a fixação desse perfume, a projeção desse perfume. Ele é daqueles perfumes que você pode utilizar sete horas da manhã, às duas horas da tarde você vai estar sentindo com tranquilidade, então é oito horas pra mais. Na roupa ele fixa até o dia seguinte, então o desempenho aqui realmente não é um quesito nem a se comentar. A Eudora realmente atingiu aqui um grande patamar nesse quesito. Em relação ao cheiro, também me agradou bastante esse perfume. Ele realmente é uma experiência olfativa, ele traz essa questão da viagem, das memórias, esse acorde maridarre que traz realmente esse rum, esse tabaco, esse cacau e esse café em um blend caribenho que faz aqui diferença mesmo, que dá assinatura à alma dessa fragrância. Você conhece o Club Cis Voyage? Já sentiu esse perfume? Se não sentiu, se já sentiu, comenta aqui, compartilha aqui com a gente também, vai ser muito bom falar com vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui, gente, com esse lançamento da Casa Eudora de 2020, pra mim, um dos melhores lançamentos nacionais até aqui. Um grande abraço pra você que ficou aqui no vídeo, que assistiu. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.